Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e, mais uma vez aqui, estamos com o nosso Vale a Pena no canal do Observatório da TV no YouTube. Homenageamos nesse programa figuras muito célebres, muito importantes do nosso cenário artístico, de marcante atuação na televisão, principalmente. E nosso homenageado nesta semana é um profissional de múltiplos talentos. Ele é ator, ele é autor de novelas, autor de séries, participou como ator e como autor de programas humorísticos, também escreveu e atuou em filmes, fora os muitos, muitos trabalhos em teatro. Miguel Falabella. Bom, antes de nós começarmos aqui o nosso encontro dessa semana falando sobre Miguel Falabella, eu peço a você, como peço sempre, em todos os vídeos, todas as semanas, que caso você não seja ainda inscrito no canal do Observatório da TV no YouTube, aqui, inscreva-se, tá bom? Ative também no sininho as notificações para você sempre ser avisado quando surgirem vídeos novos. Não apenas os meus, que eu apresento, mas também do Cadu Safner no Olhar Latino, não é? Cacá Novelas, Por Trás da Tela com Cristiano Blota, o João Márcio comentando a Ilha Record, Rose Farias narrando o resumo da sua novela preferida, não é? E, claro, acesse o maior site exclusivo de TV do Brasil, que é o observatóriodatv.uol.com.br, onde você tem tudo isso e muito mais. Miguel Falabella realmente se chama Miguel Falabella, né? Miguel Falabella de Souza Aguiar. Ele nasceu no Rio de Janeiro, né? Em 1956, no dia 10 de outubro, portanto, logo mais vai completar 65 anos de idade, né? Ele viveu inicialmente no bairro de São Cristóvão, mas com ele ainda criança, a família se mudou para a Ilha do Governador, também no Rio, né? Seu pai era arquiteto e a sua mãe professora, tinha muito conhecimento da língua e da literatura francesas, não é? E é claro que essas influências, mas os próprios estudos de Miguel, na Faculdade de Letras, na UFRJ, tornaram-no muito íntimo, não só da literatura, claro, mas da palavra, né? Entender a palavra, saber aplicá-la, uma habilidade até, podemos dizer, né? Que o ajudou e o ajuda muito, tanto como ator, quanto como o bem-sucedido escritor que ele se tornou, né? Miguel Falabella, desde criança, sempre gostou muito desse universo da interpretação, né? O teatro, a televisão, o cinema. E estudou, quando adolescente, né? Quando jovem, estudou no Tablado, com Maria Clara Machado, né? A escola que foi fundada por ela para formar profissionais das artes dramáticas, né? No final da adolescência, começo da vida adulta, ele passou algum tempo na França, fez lá alguns cursos, né? Mas, já nessa época, estava envolvido, absorvido pelo teatro. Com 18 anos, ele participou da sua primeira peça, que chamava-se O Dragão, de Eugène Schwartz, se eu não me engano no nome do autor, né? E, nessa temporada, na França, ele já estava, como eu disse, envolvido com teatro, né? Envolvido com teatro é muito bom, né? Porque tem pessoas que usam esse termo, envolvido com, para coisas negativas, né? Mas o termo é bem esse, envolvido com o teatro e pelo teatro, né? Pela vida de ator. E, na sua juventude, ao conhecer amigos como Maria Padilha, Zezé Polessa e Paulo Reis, né? Eles se juntaram para montar um espetáculo a partir de um texto de Frank Wedekind, intitulado O Despertar da Primavera, no Rio de Janeiro, né? E esse grupo chamou bastante atenção. E, como era usual na época, os grupos se lançavam, tivessem um nome ou não, e, a partir do primeiro espetáculo de grande vulto público, né? Eles se tornavam popularmente conhecidos como O Pessoal Disso, O Pessoal Daquilo, né? Um exemplo aqui do teatro paulista é O Pessoal do Vitor, né? E, Falabella e os seus amigos passaram a ser conhecidos por causa de O Despertar da Primavera como O Pessoal do Despertar, né? Pois bem, outras peças, né? Eles fariam, claro, além do Despertar da Primavera, entre elas A Tempestade de Shakespeare, né? Mas não tardou para que todos aqueles jovens artistas fossem também convidados a atuar na televisão, né? O Miguel Falabella, entre o final dos anos 70 e começo dos anos 80, ele foi professor de teatro no Colégio Andrews, no Rio de Janeiro, de onde ele havia sido aluno, né? E, nessa época de aulas de teatro no Colégio Andrews, ele estreou na televisão, né? Em 1982, fazendo com Wanda Estefânia Um Caso Verdade, na TV Globo, né? Com o texto de Eloy Kalaji, direção de Walter Campos e Milton Gonçalves, intitulado Jean e Gin, né? E, logo depois, ainda em 82, ele já estrearia, salvo o erro meu, esse caso verdade, foi exibido em agosto de 1982 e, em outubro, ele já estrearia na sua primeira novela na TV Globo, no papel de Romeu, em Sol de Verão, de Manuel Carlos, né? Então, essa novela, infelizmente, ficou marcada pela tragédia da perda do seu protagonista, o Jardel Filho, no comecinho de 1983, né? Que abreviou a trajetória da novela, inclusive, né? Manuel Carlos foi substituído por Lauro César Muniz, nos 17 capítulos finais, enfim, né? E o Miguel, assim como o seu irmão, aliás, o Romeu, né? Falabella era o Romeu, o Miguel era o irmão dele, o Mário Gomes, de quem falamos aqui recentemente em outro Vale A Pena, se você não viu, procure aqui, que está fácil pra você encontrar, né? Eles eram filhos de Sofia, personagem da Yara Amaral, e de Hilário, o Carlos Kreber, né? Jovens disputados pelas moçoilas do enredo, interpretadas, por exemplo, por Carla Camurati e Isis de Oliveira, né? Musas dessa geração dos anos 80. Miguel Falabella, nos anos 80, participou de mais algumas novelas na TV Globo, enquanto fazia teatro também, né? Já falaremos mais do teatro. E, entre essas novelas, nós podemos citar Amor com Amor se Paga, o Renato, em 84, né? Na novela seguinte do horário, Horário das Seis da TV Globo, Amor com Amor se Paga, da Ivani Ribeiro, né? Depois ele foi o Sérgio, o médico, em Livre Para Voar, de Walter Negrão, que entra no decorrer da história para formar ali um triângulo com a Carla Camurati, a Bebel, e o Tony Ramos, o Pardal, né? E, entre Livre Para Voar e a sua próxima novela, que foi em 86, Miguel Falabella esteve na TV Manchete como um dos autores, né? A sua primeira empreitada como roteirista na televisão, como autor de TV, numa série chamada Tamanho Família, né? Que é uma das marcas da passagem de Braulio Pedroso, pelo departamento da teledramaturgia da emissora, e que era protagonizada por Sueli Franco e Ivan Cândido Um projeto bastante interessante, né? No qual ele tinha como colegas outros parceiros de um movimento teatral, podemos dizer, né? Que é conhecido como Besteirol, né? Peças de um humor bastante cáustico, conectado com os dias daqueles anos 80, com os anseios de uma juventude Que os seus próprios fazedores, digamos assim, representavam, né? Embora entre os autores reunidos aí no Besteirol estivesse um do interior de São Paulo, que era o Mauro Raze, né? E Miguel Falabella, como o próprio Mauro Raze, Luiz Carlos Góes, Vicente Pereira e outros, né? Tornou-se um dos expoentes desse gênero teatral, como que é que se queira chamar, né? Ao mesmo tempo em que ele atuava no teatro em peças de Besteirol ou não, né? Por exemplo, ele já estava dirigindo Beatriz Segal, a sua primeira direção de teatro, né? Emily, que era inspirada na trajetória da escritora Emily Dickinson, né? E Beatriz Segal elogiou muito o trabalho de Miguel nessa peça Eles que haviam sido colegas na novela Sol de Verão, que marcou a estreia dele na televisão, né? Como ator em novelas, né? A estreia dele em novelas Miguel Falabella participou de muitas outras peças desde então Fosse só atuando ou também escrevendo, produzindo, dirigindo, enfim E entre elas existem muitos destaques, né? É um profissional de muito sucesso no teatro Esteve em As Sereias da Zona Sul, Loiro Alto, Solteiro, Procura A Partilha, que ele escreveu, né? Como autor E também O Submarino, Querido Mundo, né? Mais recentemente, Os Produtores Entre muitos e muitos outros projetos no teatro É uma presença realmente muito marcante Nos últimos, vamos dizer, 40 anos nos palcos brasileiros, né? Além, é claro, de como autor, como tradutor, né? Temos que citar um grande êxito de público Já remontado várias vezes com elencos variados De Os Monólogos da Vagina Um original de dramaturgia de Yves Ensler Que já foi feito por atrizes como a Adriana Lessa E a Fafi Siqueira, entre muitas outras, né? Pois bem Miguel Falabella, em 1986 Voltou à TV Globo e voltou a fazer novelas E teve o seu primeiro grande momento de sucesso de público Graças à grande penetração que tem uma novela na audiência, né? Selva de Pedra Segunda versão dessa novela da Janete Clare Que foi adaptada pelo Eloy Araújo E pela Regina Braga na ocasião, né? E o Miguel Falabella foi escalado pelo diretor Walter Avancini Para interpretar um personagem de muito mau caráter Um aproveitador, chantagista, malandro, ladrão, enfim Que é o Miro, né? Uma vítima do meio, digamos assim Com muitos traumas Foi abandonado pela família Ainda criança e se virou como pôde Passando os outros pra trás, né? Enfim Tinha na figura de Dona Fanny A dona da pensão onde ele morava, Nissete Bruno A mãe que lhe faltou desde a infância, né? E aproxima-se do Cristiano Vilhena Que é o Tony Ramos, né? Por amizade, mas também por interesse E acaba atrapalhando muito a vida dele com a sua amada Simone Que era a Fernanda Torres na ocasião, né? Esse papel o Falabella foi convidado a fazer Depois da recusa de Neila Torraca Que não quis fazer Não se considerou adequado para aquele personagem E na versão original da novela, nos anos 70 Foi interpretado por Carlos Vereza Também marcando muito a carreira desse ator Naquela ocasião, né? No ano seguinte, 87 Miguel Falabella foi outro personagem de mau caráter Numa novela de Agnaldo Silva Chamada O Outro O João Silvério, irmão de Laura A esposa de Paulo Della Santa O Francisco Coco, né? Que era a Natália do Vale Uma péssima influência para essa irmã, inclusive Enfim Para o fim dos anos 80 Uma pequena participação no início de Tieta Em 89, né? Mas há outro pormenor na carreira desse homem Que não para filme, teatro, novela, enfim A partir de 87 Quando ele estava no ar da novela O Outro Miguel Falabella foi convidado para apresentar o video show Que era semanal, né? Naquela altura Um programa de variedades Que tratava dos bastidores da televisão E da própria TV Globo, né? E também falava de música Falava de literatura Agenda cultural Resgates da TV do passado, enfim E nessa posição Conciliando com todas as outras suas muitas atividades Miguel Falabella permaneceu até 2002, né? Apresentando o video show Que em 1994 se tornou diário Exibido às vezes de segunda a sexta Às vezes de segunda a sábado Às vezes ao sábado os programas inéditos Às vezes melhores momentos da semana Enfim, né? E foi uma das grandes marcas da trajetória do video show Por apresentar passagens literárias para nós Para os espectadores E que ele achasse próprias ali Para o que fosse ser abordado Mensagens, frases interessantes Para encerrar os programas, né? E realmente Nos quase 40 anos Que o video show passou no ar Sem dúvida Entre os apresentadores O mais marcante A gente pode dizer Que foi o Miguel Falabella E tanto isso é verdade Que em 2015 Ele voltou a aparecer no programa Como aquela pessoa Que nos dá a mensagem edificante Que encerra o video show Ele voltou com uma tradição Do seu tempo de apresentador do programa Entre 2015 e 2019 Pois bem Em 1990 Ele escreveu A primeira Sua primeira obra Como roteirista Como autor Na TV Globo Foram episódios Da série Delegacia de Mulheres E nesse mesmo tempo Nessa mesma época Em 1990 Ele fez um personagem De grande sucesso popular Talvez o mais lembrado hoje De uma novela Que teve os seus problemas De repercussão na época Mas em números Foi muito bem É bom a gente dizer isso Mico Preto Uma novela de Marcílio Moraes Leonor Bacer E Euclides Marinho Nessa novela Miguel Falabella Interpretava Zé Luiz Que era um rapaz Homossexual Homossexual E que formou um casal Muito celebrado Com um político Que era obrigado a esconder Que era homossexual Porque isso podia atrapalhar Na visão do partido Ele que era de um partido Muito conservador Inclusive Podia atrapalhar O seu sucesso político Que era o José Maria O Marcelo Pique Então havia esse casal O Zé Luiz E o Zé Maria O Zé Luiz Tinha um irmão gêmeo O Arnaldo Que era um bandido Uma pessoa perigosa Enfim Embora Claramente homossexual O Zé Luiz Despertava Um grande interesse De uma moça Chamada Marisa Que era a Débora Evelyn Uma das filhas Da Dona Neném A Eva Vilma E do Dr. Honório Mauro Mendonça E dessa novela Que passou por alguns percalços Protagonizada pelo Luiz Gustavo No papel de Firmino E tendo como grande vilão O Fred Que era o José Vilker Irmão do Zé Maria Aliás Irmão do Zé Luiz Zé Luiz e Zé Maria São talvez as grandes marcas De mico preto Uma novela que teve muito improviso Os atores ficaram muito à vontade Para interpretar os seus personagens Embarcaram numa loucura E desenvolveram também Uma própria ali em cena E outros integrantes desse elenco Foram Márcia Real Glória Pires Jorge Agomid Elias Glazer Tato Gabos Maria Padilha Daniela Camargo Marcelo Cerrado Luiz e Cardoso Que era a mocinha A Claudinha Yara Cortes Enfim Bastante gente bacana Analu Prestes Mário Borges E em 1992 O ator ganhou a oportunidade De interpretar um assassino em série Um personagem muito interessante Na galeria dele Que é o Donato Da minissérie As Noivas de Copacabana De Dias Gomes Que ele escreveu com Marcílio Moraes E Ferreira Goulart E foi exibida em 1992 Ele lidava com arte Tinha uma noiva muito bonita Apaixonada por ele Que era a Patrícia Pilar Quem fazia a Sinara Vivia com uma tia idosa Dona Eulália Salvo erro da minha parte Que era Yara Lins Mas ele procurava moças Por meio de anúncios De vestidos de noiva Nos jornais Conhecia essas moças Dava nomes falsos a elas Envolvia essas moças E as estrangulava Ele matava essas moças Estranguladas Geralmente em situações De intimidades amorosas E era uma personalidade Bastante perturbada De uma frieza Enfim E entre as vítimas Do Donato Na minissérie Tivemos Tassia Camargo E Cristiane Torlone É uma ótima minissérie Veja se você puder As noivas de Copacabana E em 1994 Ele foi o Mauro Aliás o Mauro não Eu sempre encasqueto Com esse Mauro Porque ele fez em outra novela Que foi Cara e Coroa Mas em 94 Ele foi o Raul Irmão da Dinah Cristiane Torlone Irmão do Alexandre Guilherme Fontes Irmão também da Estela A Lucinha Lins Nessa segunda versão De uma novela Que a Ivani Ribeiro Havia escrito Para a TV Tupi Em 1975 O Raul Personagem do Miguel Era casado com Andresa Thaís de Campos E vivia As mil maravilhas Com a sua sogra Que era quase Uma segunda mãe Para ele A Dona Guilherme A Laura Cardoso Mas A influência Do espírito maligno Do irmão dele O Alexandre Depois que se suicida E promete vingança A esse irmão Que não o ajudou A se livrar De pagar por um crime Que ele cometeu Fazia com que a Dona Guilherme De repente Virasse uma bruxa Um demônio Na vida do Raul E tumultuasse O seu casamento Com a Andresa Claro Miguel Falabella Na época Fez declarações Em torno de que A gravação Cansava muito Porque Solange Castro Neves A adaptadora Colaboradora De Ivani Colocava todo mundo Em cena Em muitos cenários E isso cansava Porque precisava Gravar demais Etc Quem sabe Apresentando aí Também Um descontentamento Com o personagem Quem sabe Vamos Averiguando Cada vez mais E quem sabe O próprio Miguel Um dia declare Enfim Mas como eu disse Em 1987 Ele se tornou Apresentador Do video show Enquanto fazia Uma novela Que era o outro Mas Ele antes De fazer a participação Em dieta E antes de fazer Mico Preto E tudo isso Que eu já citei Ele estreou Na TV Globo Também como diretor E dirigiu lá A única novela Até hoje Que ele assinou Que foi Sassaricando De Silvio de Abril Inicialmente A direção era De Cécio Thierry Diretor-geral E de Lucas Bueno Mas em pouco tempo Miguel Falabella Foi incorporado A equipe De diretores Então eles ficaram Em três Especialmente Porque Cécio Thierry Tinha alguns problemas Para dirigir A sua mãe Que era uma das protagonistas Da novela Tônia Carreiro Interpretava a Rebeca E Miguel Falabella Se deu muito bem Segundo Cécio Dirigindo Tônia Mas o próprio Miguel Declarou que a experiência De dirigir essa novela Em questão Nada contra a história Nem contra o autor O Silvio de Abreu Nem nada disso Mas que Tônia Carreiro E Paulo Altran O grande protagonista Aparício Tinham Personalidades difíceis E deixavam aquele trabalho Um pouco cansativo Um pouco tumultuado Então foi uma experiência Que ele não quis repetir Até hoje Talvez por outros motivos Também E dirigiu a novela Quase inteira Entrou um pouco Depois do fim E saiu um pouco Aliás Entrou um pouco Antes do Um pouco depois do começo E saiu um pouco Antes do fim E não repetiu até aqui A experiência De dirigir novelas Na televisão Nos anos 90 Depois de interpretar O Raul Em A Viagem Ele interpretou O vilão De Cara e Coroa De Antônio Calmon O Mauro Mauro Alcântara Prats Que havia Tido um caso Com a sua punhada Fernanda Que era Cristiane Torlone Ele traiu O irmão O Miguel Que era o Vitor Fasano Os dois eram Filhos do seu antenor O Carlos Ara E essa família Era a mais poderosa A mais importante De uma cidadezinha Litorânea O Porto do Céu Nessa história Que foi exibida Entre 95 e 96 E nesse ano De 96 Falabella Iniciou Uma jornada Bastante intensa Porque Além de escrever A sua primeira novela Com Maria Carmen Barbosa Salsa e Merengue Exibida entre 96 e 97 Ele também Começou uma jornada Que duraria muitos anos Como Caco Antibes Em Sai de Baixo Esse humorístico dominical De grande sucesso Surgido de uma intenção De Luiz Gustavo E Daniel Filho De retomar Uma fórmula De programas Gravados com plateia Preferencialmente Num palco de teatro A exemplo Da saudosa Fórmula Da família Trapo Da TV Record Dos anos 60 Para citar apenas Um exemplo Caco Antibes Tinha muita raiva De pobre Tinha raiva De toda a humanidade Basicamente Mas A sua mania De grandeza Não contava Com uma Incapacidade Dele De ganhar dinheiro Honestamente Então vivia Aplicando golpes Assaltando a carteira Do tio da esposa Que era o Vavá O Luiz Gustavo E metendo a família Em diversas confusões Seja porque passava Os outros para trás Financeiramente Seja porque passava Os outros para trás Amorosamente Digamos assim Envolvido com outras mulheres Enfim Caco Antibes Ressurgiu nos anos 2010 Num especial Para o canal Viva Com novos episódios Do Sai de Baixo E também Quando esse programa Chegou aos cinemas Sai de Baixo O filme E é um momento alto Também da carreira Do Miguel Que chegou a escrever Para o programa Também Pois bem Em 1996 Iniciou o Sai de Baixo Foi até 2002 E aí em 2005 Falabella Voltou a escrever Uma novela Quase 10 anos Depois de Salsa e Merengue Que foi A Lua Me Disse Mais uma novela Das sete Ele escreveu 4 novelas Salsa e Merengue A Lua Me Disse Negócio da China E Aquele Beijo Negócio da China Em 2008 E Aquele Beijo Em 2011 Somente Negócio da China Foi uma novela das seis Um horário bastante Inadequado Inclusive Para um humor característico Para um humor característico do autor Personagens com nomes Bastante diferentes Nomes pouco usuais Diálogos com esses personagens Sem papas na língua E há quem diga Que talvez o humor de Falabella Combine mais com séries Por exemplo Do que com o formato novela Mas essas novelas dele São muito interessantes Justamente por serem pontos Fora da curva Elas têm Eixos tradicionais Nas suas histórias Se a gente for ver Mas personagens E desenvolvimentos Que fogem Ao tradicional E isso torna Essas novelas Do Miguel Falabella Bastante interessantes Sempre há um conflito Entre os ricos E os pobres Motivado por questões Sociais Questões humanitárias Podemos dizer até É a manutenção De uma comunidade Que se criou Num bairro Que pode ser dizimado Por uma corporação rica Uma grande loja Que tem interesse Em tirar todos os pobres Ali da sua vizinhança Seja um conflito De dois irmãos Que se apaixonam Por uma mesma mulher Sem saber que são irmãos Mas um deles Tem uma doença gravíssima E precisa de uma ajuda médica De um transplante Que esse irmão biológico Que disputa a mulher Com ele Pode dar O grande ódio Que uma milionária Tem por uma Empregada Uma funcionária Que envolveu-se Romanticamente Com um dos seus filhos Gerou um neto E que Para azar Dessa milionária O outro filho Também sempre foi Apaixonado por ela E quer tê-la Para si Agora Anos e anos depois Da morte do irmão Pela qual Essa milionária Responsabiliza A empregada Hoje administradora De uma loja De muito sucesso Comercial E A busca Por um pendrive Que pode Tornar Bilionário Aquele que O detiver E souber Resgatar o dinheiro De uma conta Na Europa Esse pendrive Ele está Na mala Na bagagem De portugueses Que estão Deixando a Europa E vindo para o Brasil Morar com parentes Que tem uma padaria Enfim E tudo isso Em subúrbios cariocas Com uma picardia Que Miguel Falabella Tem como característica Muito peculiar Das suas obras Esse mesmo ambiente Pode surgir Em obras De outros autores Mas Falabella Sempre soube Desenvolver Em formatos Mais longos E mais cansativos Para o autor Como as novelas Esse universo De Falabella Sem preconceitos Discutindo preconceitos Inclusive Sociais Preconceitos De cor Preconceitos De orientação Sexual Enfim Mas sempre Com um humor Que não deixa Aquilo bobo Mas sim Ajuda você A pensar E te marca De alguma forma Essa é a tônica Dessas novelas Salse e merengue A lua me disse Negócio da China Aquele beijo E também Das séries Que ele escreveu Em grande quantidade Depois desse trabalho Como autor de novelas Toma lá da cá Que é muito engraçado Eu gosto muito De Toma lá da cá Ele frequentemente Tem sido reprisado Tanto pela TV Globo Quanto pelo canal Vivo Na qual o Miguel Falabella Além de escrever Interpretava o Mário Jorge Um dos personagens centrais A vida alheia Sobre a ética Na imprensa Com Cláudio Gimenez Marília Pera E grande elenco Também Sexias Negas Brasil a Bordo Ou melhor Sexiar Negra Brasil a Bordo Eu, Avó e Aboi E muita coisa Que esse homem Já fez na vida Que com certeza Eu não estou falando Tudo, gente Os filmes Que ele fez como ator O Sonho Não Acabou A Dama do Cine Xangai São muitos trabalhos De uma carreira Muito rica Muito apaixonada Por teatro Por cinema Por televisão Pela fantasia Até um Don Quixote Já esteve aí Na vida de Miguel Falabella No teatro Da Fiesp Aqui em São Paulo Por exemplo E o que a gente pode desejar É que Miguel Falabella Ainda viva bastante E continue Fazendo com que A sua dedicação A essa profissão Tão bonita Que é o fazedor De ilusões Tanto escrevendo-as Quanto interpretando-as Traduza A sua paixão Como presente No fazer De tudo isso Uma grande diversão Um grande momento Para nós Como espectadores Que também somos Apaixonados Pelo que ele E os seus muitos Colegas fazem Ainda por muito tempo Eu espero que Caso ele veja Essa homenagem Que ele goste E você que é fã dele Espero que também Tenha gostado Obrigado pela sua audiência Na próxima semana Vale a pena Estar de volta Um abraço A todos vocês Tchau